Médicos e especialistas alertam a população. Um novo vírus tem se propagado de uma forma jamais vista até os dias de hoje. Uma doença que transforma as pessoas comuns, vidas monótonas, em seres humanos apaixonados por carro e som automotivo. O exército e a polícia já estão nas ruas tentando controlar a população que agora só pensa em fazer festas, curtir funk e muita ostentação. Segundo relatos, há filas nos hospitais pedindo vacinas que contenham esse vírus, inclusive as autoridades. Pet Rafa Project, o top DJ do Sul de Minas. Apresenta, funk, ostentação, volume, ouça e seja contaminado. É o DJ, rapaz. Mas se quer decolar, fica suave e embarca aí na nave. Porque o corre é o nosso ofício e o dinheiro é o nosso vírus. Assim. Eu passei de novo, ela me viu, desacreditada, ela pensava que a firma caiu a mil, a mil. Sempre o baile funk que tá tendo, ousa de álcool. E no final, quero geral descontrola, tô lá. A grossura do cordão, pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé e disposição. Sempre que eu passo ela chama de lindo e fala baixinho. Multiplica, senhor. Passei rindo, se pá me sentindo, ela me pedindo. Vem aqui, amor. Eu fingindo que nem escutei, empinei o nariz e segui o meu rumo. Expliquei, se pá até desenhei, quantas vezes falei que só quero resumo. Curto e gosto tem um objetivo, eu sou direto, sei ser discreto. Quer seguido, compra um diário, que eu falo que penso, sou sério. Agora rala ou rola, me diz agora, por que tanto faz pra mim? Perguntei, coração respondeu, ele disse que ia uma cu antes no fim. Agora é tu que escolhe, se fica ou corre, minha audiência é na cama. Minha vida é uma novela, eu sou o rei delas, o vilão da chama. Sou tipo Don Juan Cafajete, na sua mente eu entro em bagunça. Explores, poesias, até falo que amo, depois desengano e coração de luz. Sua mãe te alertou, tu não acreditou no teu olho, eu joguei a rei. Em pude animal, peçonhenta, palavra veneno e tu caiu na teia. Pude, pude, ô meu Cafajete, na tua mente eu entro em bagunça. Explores, poesias, até falo que amo, depois desengano e coração de luz. Sua mãe te alertou, tu não acreditou no teu olho, eu joguei a rei. Em pude animal, peçonhenta, palavra veneno e tu caiu na teia. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. E que falar que nós tá sempre bobo só, é o longa, sai a grande, o pequeno, tu cagou. Nós tá milionário, bilionário, trilionário, nem sei quantos mil que é, é dinheiro pra caralho. Nós tá milionário, bilionário, trilionário, nem sei quantos mil que é, mas é dinde pra caralho. Melhores baladas, melhores rolês, a vida tá me proporcionando, muita curtição e lazer. Melhores mulheres e as melhores casas, o guarda-roupa cheio de grife. Saldo enorme na conta bancária, eu tenho a melhor família. Mas agradeço por ter nascido, peço a Deus pra abrir os meus olhos, pra ver quem são os meus amigos. Eu não aceito falsidade, não admito olho gordo, tô longe do bronze, distante da prata. Meu objetivo é o ouro, sem velocidade, na tranquilidade eu vou chegando lá. Se Deus me deu, não foi pra guardar, e o que eu tenho eu vou gastar. Eu vou comprar apartamento, fazer vários investimentos, só curtição, cantar e balada, vida de top do momento. E aí DJ Cuco, e depois dos investimentos, olha só como o bonde ficou. Nós tá milionário, bilionário, trilionário, nem sei quantos mil que é, mas é din de pra caralho. Nós tá milionário, bilionário, trilionário, nem sei quantos mil que é, mas é din de pra caralho então. Nós tá milionário, bilionário, trilionário, nem sei quantos mil que é. Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil, me leva, me leva, poético na cena. É o MC Lão, chapa quente, vacilou, vai dar problema Me leva, me leva, mas uma bomba explodiu Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil Me leva, me leva, me senti a pressão É o MC Lão, chapa quente, a equipe Powerball Então, quando nós chega causando erosão Todos vibrando ao som do MC Lão Solteira desce até o chão Libertando bem no pensamento, agredido jamais admito E aqueles que de ser amigo, às vezes é o pior inimigo Fim de um efeito estufar, deixou o lelé da cuca Menina levada da beca, vem com nós evoluar Contemporâneo na altidó, ao alívio ela eleva Junto com a força do verde, que é a força da erva Junto com a força do verde, a força do pobre é a força e a meta Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, não é tico na cena É o MC Lão, chapa quente, causa tanto problema E diava projecte, o papo de vergonha Essas minhas fodas, elas são tudo sem limite Convoca as amiga porque hoje tá por crime A moreninha senta naquele pique A lourinha senta naquele pique A pretinha senta naquele pique Tudo os irmãos da série e as danadas não resistem Grita as mulher que hoje estão por crime E o som movimenta em... Pois senta, 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 sem limite Pois senta, 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 sem limite Pois senta, 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 senta Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta, tá naquele pique Convoca as amiga porque hoje tá por crime O baile tá lotadão, não tá dando planta De repente eu arrumei um lugarzinho pra eu passar É o DJ Rafa, o desgovernado Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Ah, eu vou ter que passar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Se já quer não vai ver Vai e vem, se joga no fervor As melhores bebidas na mesa Com certeza beba, não beba, beba Vai e vem, se joga no fervor As mulheres dão show de beleza Rotear o juan de panameira No fervor E tirava pro jefe Já tá todo mundo lá Solzão e céu azul Os amigos vestem black tua São mais amiga pro sonho realizado Leste ao leste, norte, sul No cruzeiro do nego rua Hidropiscina, ancorado lá no mar Juga-se ao mesmo som Solta o beat, JK Pegou, gostou Só não pode se apegar Se se apaixonar Põe o outro em seu lugar Oito a um bebo, faz cheiro Tem muita gente Solz, mais belada Pra uma belada Tequila, jus, é coisa Deixo o clima quente Encosta nela Vai e vem, se joga no fervor As melhores bebidas na mesa Com certeza beba, não beba Beba Vai e vem, se joga no fervor As mulheres dão show de beleza Rotear o juan de panameira No fervor No fervor Ei! Não sei se eu estou exagerando Mas o cordão está me dando Torce e colo, por quê? São oitocentas gramas de ouro maciço Com o pijete tá pesando quase quilo Caraco Meia, meia, zero, doce, api Vou diga, zantidiate Se o papo é night, eu vou de rande No copo e fleque Que isso, hein? Seja bari, funk ou boate Quando o nosso bonde bate É charme, chave, a picadilha dos moleques Então vai! A 180 por hora Nós não somos imprudentes Passageiros loucos Mas o motorista é crente Não bebe, não fala besteira Só pilotando a navega Vai aonde o bonde quer Dinheiro não é problema Eu tô pagando até chofer E a cada dia da semana Uma novada lista Não tô comprando amor Mas por taria eu pago a vista Cifrão é bom Melhor com os pés no chão Humilde, verdadeiro E nunca pela emoção Desmerecer jamais Pois também vim na lama Não pisarei ao próximo Pra obter a fama Eu tenho ouro e prata Que Jesus me emprestou Dinheiro foi na luta Hoje eu sei o meu valor Temendo só a Deus Então viva la vida Olhando adiante Esquecendo que foi sofrida Meia, meia, zero, dois capi Vou de raza, anti, diate Se o papo é noite Se o papo é noite eu vou de randir Ovo é black Que isso, hein? Seja bari, funk ou boate Quando o nosso bonde partia É charme, chave, a picadilha Dos moleques Então vá! De meia, 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 zero, dois capi Vou de raza, anti, diate Se o papo é noite eu vou de randir Vou ver fleque Que isso, hein? Seja bari, funk ou boate Vamos o nosso bonde partia É charme, chave, a picadilha Dos moleques É charme, chave, a picadilha Dos moleques Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Que elas viram Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Que elas pira Tô no rasante com os mano As mina tá cobiçando Na balada para tudo Porque nós tá passando O DJ já dá um salto Que o monstros não na casa Manda vir toda cheirosa Gostosa de mini saia Porque do camarote Eu vejo aqui de cima Várias minas que se amarram No bonde da putaria Então deixa rolar Nós é pica de verdade Gostar muito de orgia Dinheiro tem pra gastar Nós, nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Que elas viram Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Que elas viram Que na casa do seu Zé Vai rolar uma ousadia Tava cheia de novinha Doida pra perder a linha Umas ia até o chão Outras ficavam soltinhas Na casa do seu Zé Todo dia tem festinha Adora, adora sua vida Adora, adora sua vida Fica à vontade É o DJ, rapa Assim, assim Vai sentando Vai sentando Vai sentando E rebola Desce, desce direitinho Sobe direitinho Senta legal Senta legal Senta, senta Senta legal Você quer sentar de frente Você quer sentar de lado Você quer sentar de costas Você quer sentar de lado Você quer sentar de frente Você quer sentar de lado Você quer sentar de costas Você quer sentar de lado Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma ousadia Tava cheia de novinha Doida pra perder a linha Umas ia até o chão Outras ficavam soltinhas Na casa do seu Zé Todo dia tem festinha Adora, adora sua vida Adora, adora sua vida Fica à vontade Não 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 fica à vontade No fundo, sim Assim, assim Vai sentando Vai sentando Eu tenho outra força A gente se enrola E perde a linha A noite Toda Hoje Eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa Tchau, o que faz assim, de um jeito com sabor de quero mais, sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim E te amo a projecte Não escapa hoje, vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje, é hoje, é hoje Eu tô querendo te pegar gostoso Hoje, eu tenho uma proposta A gente se embola e pede a linha a noite toda Hoje, eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louco Faz assim, de um jeito com sabor de quero mais Sem fim, não fala nada, vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Só pra mim, só pra mim Toda vez que eu mandar você descer O DJ toca, dança aí que eu quero ver Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, quero ver de novo Chama a galera pra zoar, chega pra cá Da nossa festa vai até o sol raiar Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, desce quero ver Rap, funk, melody ou funk, ostentação Rola até montagem pra incendiar o salão Se tocar um funk, todo mundo vai cantar Falta o funk do Coringa que a galera quer dançar Quando toca o tambor, a galera enlouquece O Coringa manda gatinho, obedece Eu gosto quando você desce Quando toca o tambor, a galera enlouquece O Coringa manda gatinho, obedece Eu gosto quando você desce Toda vez que eu mandar você descer O DJ toca, dança aí que eu quero ver Dance mais um pouco, balance esse corpo Desce mais um pouco, quero ver de novo Chama a galera pra zoar, chega pra cá Da nossa festa vai até o sol raiar Dance mais um pouco, balance esse corpo Eu sou da família 013 Adiciona a gente lá no Facebook Pra gente conversar E assim que eu começo esse funk Deixar eu resumo e esse vanguina Ficadilha de mão disciplina Os louco delira E diabo a projecte, o papo do tempo O seu de milagre Vai E quando o DJ sentar o tamborzão E a digaude descer até o chão Uma loucura mais que tentação Basta do ritmo ou tentação E desfila na praia do Leblon O que? Ela cai pra night Com a naipe de modelo Muito extrovertida da vida Ela vive fogada gastando dinheiro Mas quando o bonde passa Ela se hipnotiza Umas fala que não aguenta As outras fala que é inimigo Eu tenho o que ela quer Seu sujeito eu vou que vou Nosso bonde tá doce Louco pra falar de amor Garoto propaganda Eu tô na televisão Jovem brasileiro É o DJ Rafa O desgovernado Você que diz a que é uma roda gigante Então me responde quem é acreditável Que aquele menino vencia os gigantes Embora nós ama adiante Que o mundo gira e o tempo não opera De cordão de ouro Perfume exportado O cadáver do ano que roda a crometa O Felman tem minha grife Foco na missão de vitória Vitória Minha trajetória O céu é o limite Ele seguiu sua voz Fazendo as latinhas mexer Uma grita, uma chora Algumas desmaias Pede o que quer que eu dou pra você Eu tenho o que ela quer Desse jeito eu vou que vou Nosso bonde tá doce Louco pra falar de amor Garoto propaganda Tô na televisão Jovem brasileiro É o princípio da ostentação Vem o que ela quer Desse jeito eu vou que vou Nosso bonde tá doce É o tipo de moleque Faz inveja ser colocada Ela é chique e elegante Faz tudo aonde passa É o tipo de moleque Faz inveja ser colocada Sai em assalto alto Olha só o que ela faz Sai em assalto alto Olha só o que ela faz Joga joga o bubu pra trás 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 Olha só o que ela faz Joga joga o bubu pra trás Joga joga o bubu pra trás Essa é nova do canal É o DJ Rafa O desgovernado A doce é o meu pai Visto os trajes Fico chato Vizinho e abenço a mamãe Ela diz que não vem tarde Ela teme a night Mas sabe que eu sou light Hoje eu que estou no piloto Então não tem ballantime É a toque de verdade Cidade já faz um charme A loira vive o diname E diz se aí é vantagem Mas também Homem ou naive Tipo celebridade Paulo Prada Jorge Armani Jog de TT Recaba as artes Traz mensagem No Ferrari Da morena De ontem a tarde Hoje ela vai tá no baile Se parte trombo mais tarde Vou levar lá pra base Lá tem hidromassagem Vem que eu te mostro novinha O que é forgar de verdade É que nóis É destaque Pelas comunidades De RR De Zemil Top é nóis Resta é fraude Tô suave Na nave Sempre tô Tô suave Pro Zecalque Deixa um salve Top é nóis Resta é fraude Tô suave Na nave Sempre tô Tô suave Pro Zecalque Deixa um salve Top é nóis Resta é fraude Tô suave Na nave Sempre tô Tô suave Pro Zecalque Deixa um salve Top é nóis Resta é fraude Tô suave Tô suave Tô suave É meu estilo Desespero Tô suave 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 Cheguei E ela ficou Lá ruim Tadinha Em DJ E tiravaüne Com você Tá na minha Eu adoro Banda Ela joga bumbum pra Eu me amarro Banda Ela desce e mexe pro pai Se tu quer loucura tem Se tu quer aventura tem Meu bem Nenem Vem, vem, vem Se tu quer loucura tem Se tu quer aventura tem Meu bem Então vem Desce pra mim Vem Vou descendo Vou quebrando Vou subindo devagar Vou pedir Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Feel my way through the darkness Guided by a beaten heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm miser and I'm older All this time I was finding myself and I Didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I Didn't know I was lost Y'all are you gonna be wrong? I don't know I'm older I'm so tired I'm so tired I don't know I'm so tired I'm gonna be wrong But I can't tell you about the dream Se inscreva no canal. 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 E a outra, Bota o... E aí, E aí, Safada, você sabe... E aí, E aí, E aí,